Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do Poder Executivo Federal. Salões de beleza já podem fazer contratos com trabalhadores do setor. Os profissionais passarão a ser microempreendedores individuais e não mais empregados. Rai Costa é cabeleireiro há 13 anos e sempre trabalhou na informalidade. Há cinco anos ele está nesse salão com contrato de autônomo e direitos sindicais e garante que trabalha com mais segurança agora. Desde do contrato que a gente tinha e agora com a lei para uma extensão maior. Profissionais como o cabeleireiro Rai agora podem sair da informalidade. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei do Salão Parceiro, que permite aos profissionais prestarem serviço não só com carteira assinada, mas também como autônomos e microempreendedores individuais sem perder os seus direitos. Fabiola, proprietária do salão, sempre se preocupou em estar dentro da lei, mas não tinha condições de assinar a carteira de todos os funcionários. Negociou com o sindicato da categoria um contrato que resguardava alguns direitos dos funcionários. Com a nova lei ela está mais segura. Com a regulamentação para a gente ficou, foi um alívio na verdade, tanto para nós empresários quanto para os nossos parceiros, que agora eu acho que eles podem trabalhar com mais tranquilidade. E o Rai acredita que essa medida do governo é a primeira de muitas que valorizam os profissionais de beleza. Futuramente eu acredito que venha mais benefícios perante o governo, essa mudança já ajuda, então eu acredito que seja um passo para o futuro. O microempreendedor individual que tiver renda mensal de até 5 mil reais vai pagar 49 reais por mês de imposto, com direito à licença maternidade, aposentadoria e auxílio-doença. As agências do Sistema Nacional de Emprego CINE podem ser um caminho para o trabalhador que está à procura de um emprego. O sistema facilita a inclusão no mercado de trabalho. Veja na reportagem de Natália Mello. O Wesley saiu cedo de casa e cheio de expectativa. Foi nesta agência do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, reinaugurada este mês no centro do Rio de Janeiro, que o jovem de 18 anos foi atrás do primeiro emprego. Eu vim em busca do primeiro emprego, arranjar uma oportunidade de ajudar minha família. Pessoas que, assim como o Esclay, procuram um emprego ou querem voltar para o mercado de trabalho podem contar com a ajuda do CINE. Desde que foi criado, há 41 anos, o sistema funciona como um intermediador de mão de obra. A ideia é aproximar a oferta de vagas disponíveis de quem procura emprego. Aqui também é possível solicitar o seguro-desemprego, que é uma garantia que o trabalhador tem quando é demitido sem justa causa. O CINE é uma parceria de longa data que o Ministério do Trabalho construiu com os governos estaduais e municipais. Ele ajuda o Ministério do Trabalho a ter uma maior capilaridade no atendimento ao trabalhador. Em 2016, quase 22 milhões de pessoas foram atendidas pelas agências do CINE em todo o país. Só aqui, no Rio de Janeiro, foram quase 700 mil atendimentos este ano. Desde 2012, já foram registrados mais de 140 milhões de atendimentos nas unidades do CINE. As ações são financiadas com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Para o superintendente, os serviços oferecidos pelas agências são importantes porque garantem mais agilidade para a população. Hoje, qualquer pessoa pode procurar o CINE diretamente ou então através do Serviço de Atendimento Agendado, o SAA. Através da internet, do portal do Ministério do Trabalho, na internet, ou pelo telefone 158. Lá, ele vai conseguir localizar o CINE mais próximo e fazer o atendimento no dia e hora que lhe for mais confortável. Durante o evento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu a reforma da Previdência. Para o ministro, além da aprovação do teto dos gastos públicos, é preciso também realizar as mudanças no sistema de aposentadoria dos brasileiros. O sistema previdenciário está deficitário. O ano passado, 86 bilhões. Este ano, entre 145 e 150 bilhões. O ano que vem, entre 180 e 200 bilhões. Tem que ser contido. Não tem jeito de nós continuarmos. E mais, hoje, a expectativa de vida vai se aproximando dos 80 anos. Quando esse nosso sistema foi concebido, pensado, a expectativa de vida era de 57 anos. Se não acontecer uma reforma, nós já temos, vamos admitir que temos a PEC da responsabilidade fiscal aprovada. Aprovada na Câmara, possivelmente vai ser aprovada no Senado. Mas se não aprovada a Previdência, não vai significar nada. Por quê? Porque em 2024, quantos anos são? Oito anos a partir de agora. Seis? Oito anos a partir de agora. Pois bem, em 2024, todo o orçamento será para pagar Previdência, Folha de Pagamento, Saúde e Educação. Nada mais. Seis mil quilômetros de novas linhas de transmissão de energia elétrica vão atender dez estados brasileiros. A segunda etapa do leilão que vai contratar esses serviços foi realizada hoje em São Paulo. 21 dos 24 lotes foram arrematados. Em média, o deságio foi de 12,07%. O novo leilão vai atender os estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. A expectativa de investimentos é de 11,6 bilhões de reais e de geração de mais de 25 mil empregos diretos. O prazo das obras varia de 42 a 60 meses e as concessões de 30 anos valem a partir da assinatura dos contratos. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri